Você já se perguntou do porquê as coisas caírem? Essa é uma pergunta bastante simples de ser respondida. É porque a Terra é plano. Fiz de errado. Por causa da gravidade. Uma força que puxa as coisas para baixo, certo? Embora essa seja a primeira impressão que temos da gravidade, ela talvez não seja o que você realmente pensa. A gravidade não é exatamente uma força. A gravidade é um efeito causado pela força gravitacional. Elas podem até parecer ser a mesma coisa, mas não são. A força gravitacional é a força de atração entre dois ou mais objetos que tenham massa. Isso significa que quanto maior a massa dos objetos, maior será a atração entre eles. Não como a atração entre um imã e uma agulha, e muito menos com a mesma força. Mas, ainda assim, essa força faz com que objetos se aproximem. Não à toa, dentre as quatro forças fundamentais da natureza, a força gravitacional é a mais fraca delas. Essa força de atração resulta na curvatura do espaço-tempo, causada pela presença de massa e energia. Quanto maior a massa ou energia de um objeto, maior a curvatura do espaço-tempo. Essa curvatura é o que, na verdade, acaba atraindo objetos de massa menores em direção a objetos de massa maiores. E é o que chamamos de gravidade. E é a curvatura do espaço-tempo que faz com que todos os objetos do universo estejam gravitacionalmente ligados. Mas, que só conseguimos perceber com objetos com uma massa muito grande. Por isso, percebemos os objetos serem atraídos para a Terra. Mas não percebemos os objetos dentro da Terra serem atraídos entre si. Mas por que então os planetas, principalmente os mais próximos do Sol, ou até mesmo as suas luas, não caem, ou não são lançadas em direção ao Sol, ou de planetas mais massivos? De acordo com o experimento mental do canhão de Newton, caso colocássemos um canhão em uma montanha muito alta, e disparássemos uma bola de canhão na horizontal, e desconsiderássemos o atrito com o ar, ela tenderia a continuar a viajar em uma linha reta para sempre. Devido à inércia, como não existe uma força para parar esse movimento, ele iria continuar tendendo a continuá-lo para sempre. Mas devido à gravidade da Terra, a bala começaria a cair em direção à Terra, enquanto viajava para a frente. A combinação do movimento horizontal e vertical da bala resultaria em uma trajetória parabólica ao redor da Terra. Agora, o que aconteceria se lançássemos essa bola a uma grande velocidade? Se ela fosse disparada com velocidade suficiente, ela poderia viajar ao redor da Terra e retornar ao seu ponto de origem. Essa velocidade é chamada de velocidade orbital. A velocidade orbital é a velocidade necessária para que um objeto permaneça em uma órbita circular ao redor de outro objeto. Ela depende da massa do objeto central e da distância que o objeto que entrará em órbita está do objeto central. Quanto maior a massa do objeto central, maior é a velocidade orbital necessária. Quanto maior a distância do objeto em órbita ao objeto central, menor será a velocidade orbital. A velocidade orbital da Lua ao redor da Terra, por exemplo, é de cerca de 1,02 km por segundo. Isso ocorre porque a Lua está relativamente distante da Terra. Já a velocidade orbital da Estação Espacial Internacional ao redor da Terra é de cerca de 7,66 km por segundo. Já que a ISS está muito mais próxima da Terra do que a Lua. Então, a velocidade orbital é a velocidade necessária para que um objeto fique estável em relação à curvatura do espaço-tempo causada pela força gravitacional. O que faz com que embora esse objeto sofra o efeito da gravidade, ele consegue se manter estável, sem cair em direção ao centro, principalmente pela falta do atrito do ar no espaço sideral. E outra característica da gravidade é a capacidade de fazer a luz se curvar. Bom, na verdade, ela só está seguindo uma linha reta no espaço-tempo, que agora está curva. E se você parar para pensar, a luz é extremamente estranha. Se você quiser saber o que de verdade é a luz, se ela é uma partícula ou uma onda, clique no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.